Todo dia é uma oportunidade de mudança. Movidos pela paixão, pelo conhecimento, nossos heróis professores seguem se reinventando para manter os alunos providos de conteúdo e estimulados a aprender. Na linha de frente, uma equipe diretiva, empenhada em superar obstáculos e ensinar o valor da persistência, da dedicação e da disciplina. Nossa gratidão às irmãs, às coordenadoras, aos professores e aos colaboradores que, através de sua experiência e infindável doação, seguem firmes na missão de educar para a vida, contribuindo para a transformação do mundo.